O evento que está acontecendo em Curitiba é tido como o maior do mundo de cidades inteligentes e é de grande relevância para o estado do Paraná na área de inovação. São poucas as cidades do mundo, grandes cidades, que surgiram esse evento que é considerado o maior de todos os eventos para cidades inteligentes. E aqui, o fato da Secretaria de Inovação e a Cerepar estarem presentes, para nós é uma honra, porque nós estamos trabalhando muito com a integração dos ecossistemas de todo o estado do Paraná, a conectividade das cidades. Estamos com a meta de levar inovação da raiz até a inovação mais tecnológica para os pequenos municípios do estado do Paraná. Exemplo aqui do município de Açaí, que é um município pequeno do interior, mas já está entre as comunidades mais inteligentes do mundo, segundo a IFC. Outras duas cidades também se destacaram, é o caso de Ponta Grossa e também Curitiba. Outros municípios, outras regiões do estado também têm vocação natural para a inovação. E nós, a Secretaria de Inovação, queremos fomentar, através da iniciativa privada, parcerias com o setor público, para que as soluções cheguem lá na ponta, para as pessoas que mais precisam. Então, as parcerias com as prefeituras é o ponto principal da Secretaria de Inovação, com as universidades, com os ecossistemas, com a iniciativa privada e, principalmente, como eu falei, com as pessoas mais humildes lá do interior, que podem, sim, ser inovadoras ou receber bons produtos e serviços da Secretaria de Inovação. A feira de Curitiba faz parte de uma rede mundial de eventos. Mais de 15 mil pessoas, expositores, gente de todas as áreas, em especial ligada à área de tecnologia, de inovação do Brasil todo e do mundo, consolidando aquilo que Curitiba já é há um bom tempo, e também o Paraná, que é o estado mais inovador do Brasil. Nós recebemos, há poucos dias atrás, o reconhecimento mundial das 100 cidades mais inteligentes do mundo. Três estão na América Latina e as três estão no Paraná. Isso demonstra a capacidade de inovação, a visão moderna dos nossos municípios do estado do Paraná. O Paraná, que é hoje considerado o estado mais sustentável do Brasil, reconhecido, inclusive, pela OCDE como referência para o mundo. Nós temos hoje 16 laboratórios de inovação e tecnologia espalhados pelo estado, juntamente com as nossas universidades. E, acima de tudo, a capacidade da nossa população, de junto com o poder público e o setor privado, se unir para levar cada vez mais soluções inteligentes para prestar serviço para a sociedade. A edição de 2022 reuniu mais de 10 mil pessoas de 30 nacionalidades, além de 95 palestrantes de 10 países e representantes de 50 empresas, que geraram cerca de 40 milhões em potencial de negócios. Neste ano, a expectativa é superar o público do ano passado. E o propósito da Celepar no evento é difundir ainda mais a tecnologia para resolver desafios. E a gente tem justamente essa pegada de inovação com propósito. O que é inovação com propósito? É usar tecnologia e inovação, que são ações novas, justamente para resolver algum desafio, alguma dificuldade, ou algum problema da sociedade, para melhorar a vida do cidadão. Então, essa é a nossa pegada nas cidades inteligentes. Fazer parcerias com iniciativa privada, criar soluções inovadoras, que tenham um propósito que é justamente simplificar e melhorar a vida do cidadão no Paraná. O diretor-presidente da Celepar explicou também que o propósito é apresentar soluções para cidades inteligentes com sustentabilidade. Nós estamos no ano da inteligência artificial. Muito se fala de inteligência artificial. Nós temos aí o OpenAI, que é uma plataforma de inteligência artificial. E a Celepar justamente vem com produtos inovadores com inteligência artificial. Por exemplo, o nosso sistema de monitoramento de salas de aula para o comportamento do aluno, reconhecimento facial, traz segurança para o ambiente escolar, em que você promove, permite a entrada só de pessoas autorizadas. Nós temos também o sistema do olho vivo, que traz inteligência artificial para monitorar questões de segurança pública, objetos, comportamentos, pessoas e locais. Cruza informações geográficas de transporte, informações financeiras, justamente para trazer um monitoramento, uma qualidade melhor de segurança para o cidadão.